Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela sua presença, vocês que já estão aí online comigo. Deus continue abençoando a sua vida através dessa live. Divulgue, compartilhe na sua rede social, para que os seus amigos também possam ouvir a Palavra de Deus. Eu volto já, te aguardo. Até já. O vídeo anterior eu disse sobre Miriam, Arão e Moisés, lá em Números capítulo 12, qual eles tinham formado um cuplô contra Moisés. E eu disse que o Senhor ouviu tudo o que eles haviam tramado contra Moisés. E agora eu vou continuar esta leitura e esta palavra apresentando as consequências que sobrecarriu sobre Arão e Miriam por ter se levantado contra Moisés. O texto que vou ler é o número capítulo 12, verso 4, e diz assim a santa Palavra de Deus. No mesmo instante, Deus, o Senhor, chamou Moisés. Então, eu quero começar esta palavra já trazendo para você uma aplicação. Não se importa, não se importa, não sofra pelo que falam de você. deixa que Deus cuida de você, Deus zela de você, Deus resolve para você. Vou repetir isto. Deus resolve para você. Palavra das 15 para o teu coração. Deus resolve para você. Sabe por quê? Porque você não está em todos os lugares. Mas se estão falando de você, Deus está ouvindo. Falar de Moisés, o texto diz que, imediatamente, Deus chamou Moisés para fazer fofoca? Não, Deus não precisa disso. Chamou Moisés e chamou também Arão e chamou Miriam e disse, vão à tenda do encontro, vocês três, e eles foram lá. E então, o Senhor desceu na coluna da nuvem e parou a entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam chamou, o Senhor chamou eles. Os dois se aproximaram e o Senhor lhe disse, ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visão, em visões. Falarei com ele em sonhos. Mas, não é assim. Porém, com o meu, o meu, o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Ele vê a forma do Senhor, como vocês usaram, criticar o meu servo Moisés. Deixa eu te falar. Quando Arão e Miriam estavam tramando contra Moisés, um levante, uma rebelião, imediatamente o Senhor desceu e chamou Moisés, chamou Miriam e chamou Arão para uma reunião, fora do acampamento, para tratar esse assunto. E Deus foi o relator desta reunião. E ele abriu a reunião e disse claramente para Arão e para Miriam. Por que vocês, como vocês usaram, criticar o meu servo Moisés? Moisés, se houvessem, Deus dizendo, se houvessem profeta, eu falaria em visões, em sonhos, mas não com o meu servo Moisés, como o meu servo Moisés não tem enigma nenhuma. A gente fala face a face, porque o meu servo Moisés, Deus dizendo, tem sido fiel na minha casa. Oh, glória a Deus. Como usaram falar mal do meu servo Moisés? Criticar o meu servo Moisés. Então, a aplicação desta tarde para o meu e seu coração, é apenas uma palavra. Não se aborreça com levante sobre a sua vida. Não entristeça por levante sobre a sua vida. Aprende hoje, nesta tarde, com Moisés. Moisés calou-se. Moisés não disse uma palavra. Moisés não questionou. Moisés não se aborreceu. Moisés ficou calado. Aliás, Moisés nem sabia do assunto. Porque quem ouviu a conversa foi Deus. E Deus imediatamente bloqueou a inflamação que poderia surgir no meio do povo. Deus chamou na hora. Deus matou no mim. Não deixou criar pena, não. Deus matou no mim. Chamou na hora. Miriam, Arão, Moisés. Tenho que falar com vocês. Chegou na reunião, chamou próximo dele. Vem cá, Arão. Vem cá. Miriam. Vocês estão criticando o meu servo Moisés. Moisés. Como usam. Deus cuida de você. Não precisa levar esta conversa para frente. Deixa que Deus cuidará por você. A Bíblia diz que Deus desceu para resolver o assunto por causa de Moisés. Moisés. E ele disse porquê. Moisés tem sido fiel na minha casa. Moisés tem sido fiel na minha casa. Então aprendemos aqui uma importância, uma relevância tremenda para que tenhamos defesa do céu. Alá. Aprendemos aqui. Tiramos uma lição aqui. Uma palavra didática como esta. Você quer ter a defesa do céu ao teu favor? Seja fiel na casa de Deus. ande na casa de Deus com fidelidade quem testificou isto aqui foi o próprio Deus para aqueles que estão na minha casa com fidelidade eu responsabilizarei por todas contendas por todos levante contra a vida dele porque ele está me servindo de forma excelente, eficaz sendo fidedigno no exemplo dentro da minha casa por isso não se preocupe com o que fala com o que arma, com os laços porque Deus é o seu escudo para a glória do nome dele aleluia esta é a palavra não é assim porém com o meu servo Moisés o Senhor está dizendo aqui olha, vocês não entenderam não adianta vocês querer tomar o lugar de Moisés porque era esta a intenção no vídeo anterior a gente fala sobre isso eu falo sobre isso olha eles questionaram por quê? porque é que Deus só fala através de Moisés porque é que Moisés quer ser o ditador entre nós mas aí o texto sagrado diz Moisés é o homem mais manso dos homens da terra Moisés era o homem mais humilde jamais Moisés era exaltado soberbo e queria comandar sozinho Moisés Moisés não caiu de paraquedas no seu cargo Moisés não forçou a porta para entrar no seu cargo Moisés foi chamado escolhido buscado ungido consagrado para a obra de Deus e ai de quem querer tocar nessas qualificações do servo de Deus meu irmão aprendemos nesta tarde algo tremendo aqui o testemunho de Deus para com Moisés o testemunho de Deus Deus chama os dois irmãos irmãos da família e diz assim olha vocês não estão a altura para se comparar com meu servo Moisés glória a Deus meu servo Moisés primeiro que Moisés era servo do Senhor o Senhor está dizendo é meu servo e se eu meu servo dele cuido eu faz aquilo que está na sua mão e deixa aqui do meu servo cuido eu aleluia glória a Deus se é ele que fala é porque sou eu quem estou ordenando que ele fale cada um no seu lugar cada um toque o seu instrumento Arão e Miriam queria tocar o instrumento de Moisés queria sentar no lugar de Moisés tinham inveja de Moisés por isso caracterizou rebelião isto é rebelião é querer o que o outro tem isto é rebelião e aqui está dizendo não é assim porém como eu servo Moisés como eu servo Moisés eu não falo em sonho como eu servo Moisés eu não falo em enigma como eu servo eu não falo em vírus não como eu servo Moisés eu falo face a face ele tem sido fiel em toda minha casa por esta razão eu entro como defensor dele como advogado dele como juiz a favor dele meu Deus acalma o teu coração se você tem tal classificação se você preenche um pouco desses requisitos aqui então tranquiliza fica em paz pastor mas qual requisito quais são os requisitos ser servo de Deus ser chamado por Deus primeiro ser o servo segundo ser chamado terceiro ser fiel em toda a casa está escrito fiel em toda casa meu irmão esta fidelidade reconhecida pelo próprio Deus bom é ser avaliado pelo dono da casa e vai uma pergunta aqui para você que está me ouvindo você está em condição de ser avaliado pelo dono da casa e se ele te avaliar qual seria a nota que ele te daria glória glória a glória a para Moisés ele disse ele tem sido fidedigno em toda a minha casa em toda em toda minha casa diferente com a avaliação que jesus faz nas igrejas da ásia lá em apocalipse capítulo 2 3 ele começa a elogiar depois ele diz mas tenho contra ti algumas coisas aqui não aqui o senhor está dizendo em toda a minha casa isso é muito lindo colher nas entrelinhas essas maravilhas porque ele está dizendo Moisés é meu servo a casa é minha e Moisés na minha casa em toda a minha casa tem sido fiel então eu não permito que ninguém se usa a criticar o meu servo Moisés ô meu deus do céu isso é muita declaração é coisa linda vale a pena ser fiel com deus vale a pena servir deus de forma fiel com deus vale a pena não duvida ele cuida de você ele se levanta ao teu favor o texto literalmente dizendo e deus desceu por causa da crítica contra o servo dele Moisés deus desceu e chamou todo mundo para reunião então fica tranquilo você que está sendo criticado aí e cuidado se você está ouvindo esse vídeo ver esse vídeo se você já sentou na cadeira do crítico cuidado você em qual bancada você está hoje do criticado ou do crítico se você está sentado na cadeira do criticado deus defenderá você mas se você estiver sentado na cadeira dos que apontam dos que criticam e dos que tramam cuidado porque deus também tratará com você então deus não tem dois dois pesos duas medidas deus é fiel é por isso que ele defende aqueles que são fiéis bendito é o nome daquele que vire para sempre então guarda isso seja fiel em toda a casa e terás defesa do céu ao teu favor muito obrigado pela tua presença que deus te abençoe que esta palavra possa fluir no seu coração e quebrantar e tranquilizar e trazer refrigério para a glória do nome do altíssimo estarei orando por você querido deus bondoso pai ô jesus que fala ó deus tu és a nossa salvação tu és o meu senhor tu és o deus da minha alma pai querido quebra o laço corta a lança queima os carros no fogo visita meu pai aquele que está com dor nesta hora visita aquele que está com enfermidade visita senhor aquele que está passando por luta visita aquele meu pai que está necessitando das finanças deus visita o teu povo pai senhor da glória eu peço a tua bondade o teu amor nesta hora em nome de jesus cristo atende a minha oração amém